Esse é o microfone de mão da Comica, o WM100H, super indicado para gravar entrevistas em camcorders, DSLR ou até smartphones. Ele é composto por um microfone de mão e um receptor para acoplar na câmera e garantir uma transmissão segura de até 100 metros, podendo mesmo a essa distância monitorar o áudio através da saída de fones em tempo real. Acompanhe o kit uma bolsa para armazenamento e transporte do produto. Sua tela retroiluminada de alta resolução mostra informações vitais como status da bateria, nível de áudio, seleção de canal e muito mais. Configurar o receptor é fácil graças a sua configuração simples de três botões. Acompanham cabos com conexão XLR e T2 para serem conectados a qualquer tipo de equipamento. Para dispositivos móveis há adaptadores TRS para TRRS fornecidos separadamente. Suas características principais são múltiplos canais, trabalhar a distâncias de 100 metros sem barreiras ou 60 metros com obstruções. Transmissor e receptor funcionam com duas pilhas padrão AA. Conta com 48 canais, o que significa que pode ser ampliado para até 5 sistemas simultâneos. São 16 níveis de volume. Utiliza a banda FM na faixa 520 a 534.1 MHz. Tem silto de corte de graves integrado para redução de ruído. O botão liga e desliga acumula a função de mudo. Esse produto encontra-se disponível para você aqui na Sigma. Do a fora do trabalho é a mandре com a Pen expressão o que o assistiu da força. E até a próxima. O que está? O que está pre Shameira. Obrigado.